Cinco frases que são altamente utilizadas por narcisistas ocultos. Como eu sempre digo aqui, a pessoa narcisista oculta, dentro dela existe o desejo de ser grandiosa e um ressentimento muito grande por não poder ser. Então ela vai oscilar entre momentos de falsa humildade, de coitadinho, de coitadinha, de vítima, de ser de luz, tão bonzinho, tão boazinha, tão amável, tão sofrido, tão sofrida em momentos de grandiosidade. Você observará que quando a máscara da pessoa narcisista escorregar, porque vai em determinados momentos, vai porque ninguém consegue sustentar um personagem 24 horas por dia, quando essa máscara escorrega, você perceberá falas grandiosas, comportamentos grandiosos, desejos grandiosos, postura grandiosa. Porém, esse lado grandioso, desse milho de pipoca que não estourou completamente, estará mesclado, vestido de falsa humildade, de vitimismo. E isso vai confundir a sua cabeça da mesma forma que confunde as pessoas que convivem com essa pessoa narcisista oculta. Então, cinco frases que eles utilizam sempre. Um narcisista oculto, uma narcisista oculta sempre dirá esse tipo de coisa. Quando você os conhece, eles vão dizer Nossa, eu nunca imaginei que uma pessoa como você ficaria comigo. É a vitimização, né? É a humildade. Eu não sou nada e você é tudo. Ou então, eles vão dizer uma frase parecida com essa, que é mais ou menos assim Eu não mereço você. Você é muito pra mim. Olha isso. Eu não mereço você. Você é muito pra mim. Só que é, eu não mereço você. Você é muito pra mim. Mas eu é que trato você igual cachorro, né? No bom sentido. Eu é que dou tratamento de silêncio. Eu é que te desprezo. Eu é que falo coisas horríveis pra você. Eu é que coloco você em dúvida da sua capacidade, da sua potência. Eu é que coloco você abaixo do chão com o meu jeito de ser, com o meu jeito de tratar. Eu é que te dou descarte quando você menos espera. Eu aplico ghosting, mas você é muito pra mim. Entende? O discurso. Essa é a segunda fala que uma pessoa narcisista pode ter. Vamos lá. Mais um tipo de frase que a pessoa narcisista oculta vai usar com você. Você me fez fazer isso. Ou um similar. A culpa é sua. Se a relação está ruim, a culpa é sua. Se eu tratei você assim, você me fez fazer isso. Eu não queria fazer. Não é da minha natureza tratar ninguém assim. Você me fez fazer isso. Vamos lá. A terceira frase que um narcisista oculto, uma narcisista oculta pode falar pra você. Ah, é porque na minha infância eu sofri muito. Eu sofri demais. Então eu sou desse jeito porque eu já sofri muito. Sim, ele é uma vítima do mundo. Ela é uma vítima do mundo. Ninguém nunca o amou. Ninguém nunca a amou. E isso é um passe livre pra ele, pra ela fazer o que bem quiser, o que bem entender com as vítimas. E você tem que entender porque ele já sofreu muito. Ela já sofreu muito na infância, adolescência, durante a vida. Ela é uma pessoa muito sofrida. Então você tem que perdoar. Você a trata bem, mas ela trata você como um lixo porque ela sofreu muito na infância. Ela sofreu muito nos relacionamentos passados. Então isso dá a ela o direito, a liberdade e o passe livre de tratar você como um nada. Vamos lá. A quarta frase que uma pessoa narcisista oculta vai usar com você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Sem você, eu não sei como vai ser minha vida. Será que você não entende? Você tem que entender. Eu já passei por muita coisa na sua vida. E eu realmente reconheço que eu preciso de você. Você tem que me ajudar. Eu não tenho mais ninguém por mim. O que vai ser da minha vida? Você me iludiu. Você me enganou. Eu achei que eu pudesse contar com você. E agora você está tirando o corpo fora? Não entendo. Isso é um jeito da pessoa te prender. Ela coloca a vida dela. Ela coloca o sucesso dela. Ela coloca o progresso dela. Às vezes ela coloca a saúde dela como sendo uma responsabilidade sua. Que é uma forma de te manipular. Ela não te trata bem. Ela te dá tratamento de silêncio. Ela trata você como uma pessoa qualquer. Ela te responde quando ela quer. Ela faz as coisas do jeito que ela bem quer e bem entende. Ela não respeita o seu sentimento. Ela faz inversão de culpa com relação às coisas que acontecem. A culpa é sempre sua. Você que sempre tem que se desculpar. Você que tem que fazer esforço se você quiser que a relação fique bem. Porque por ela, ela está ali como uma pedra de gelo. Como o Senhor Supremo. Como a Dama Suprema da razão. E se você quiser que o clima melhore. Você que rasteje atrás dele. Você que rasteje atrás dela. Então, entende que tudo isso que ela fala não combina com as atitudes que ela tem com relação a você. Então, ela coloca você como o responsável, a responsável pela saúde dela, pela vida dela, pelo bem-estar, pelo trabalho. Entende? Ela se vitimiza. Ela diz, ah, mas eu contava com você. O que vai ser da minha vida sem você? Eu preciso de você para me ajudar. Sim, é o que a boca dela fala. Mas ela não age como se precisasse. Ela age como se você fosse realmente o escravo. A criaturinha que está aqui na relação. E ele, ela, é o chefe. É a chefa, o rei, a rainha, cá em cima. Entende? E a última frase. A quinta frase que todo narcisista oculto vai usar é... Você vai me pagar. Você vai se ver comigo. Quando todas essas coisas, todas essas manipulações. Tudo que a pessoa narcisista fizer. Não funcionar. Porque você já acordou. Porque você já está desperto. Porque você já caiu fora. Ou você está prestes a cair fora. Ela vai te ameaçar. Ela vai tentar te intimidar. Ela vai mostrar a verdadeira face dela. Ela vai dizer para você que você vai se arrepender. Você vai se arrepender do que você está fazendo com ela. E assim, o que você está fazendo com ela? Você está caindo fora do ciclo? Isso é tudo que você está fazendo com ela? Porque se você realmente fizesse um décimo com ela do que ela fez ou faz com você, talvez não teria durado um mês. Talvez não teria durado seis meses. Entende? Então, aí vem o lado grandioso, o lado da ira, o lado da fúria narcisista. Que todo narcisista tem, independentemente de qual seja a qualificação. Se é oculto, maligno, grandioso, vulnerável. Não importa. Sempre haverá uma fúria narcisista quando o controle sair das mãos dele ou dela. Então, na hora em que você realmente mostrar para essa pessoa que você já acordou, que você não quer mais nada com ela, se ela tentar o ruvering, se ela tentar voltar e você recusar, aí toda essa balela de vitimização, aí todo esse vitimismo, toda essa coisa de inversão de culpa, de forma velada e manipulatória, ela sai de cena e entra a fúria declarada, onde ela diz que você vai se arrepender pelo que você está fazendo com ela. E leia-se, fazendo com ela, na verdade, é você se protegendo do veneno dela. Mas ela vai entender isso como uma afronta. Tipo, quem é você na fila do pão para achar que você tem direito de cair fora de uma relação onde o dono, a dona é ela. Então, fique atento a essas cinco frases. E se você já detectou, fuja para as montanhas. Beijo grande, até o próximo vídeo.